I-I-I-Lata, I-I-I-Lata Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio I-I-I-Lata, I-I-I-Lata Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio O procedimento é muito simples, muito, muito simples Espera a mulher pegar no sono e dá uma surra de palmolio Ela tá naquele coxinho gostoso, suco secado Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio No rosto, tipo um tapa, ela não vai entender nada Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio No rosto, tipo um tapa, ela não vai entender nada Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio I-I-I-Lata, I-I-I-Lata Taca o virulito pra fora e dá uma surra de palmolio Taca virulito pra fora e dá uma surra de palmolio Faça de mim, é muito simples, muito, muito simples Espera a mulher pegar no sono e dá uma surra de palmolio Ela tá na ficha dos fogos, o fogo do sangue de água Taca virulito pra fora e dá uma surra de palmolio No rosto, tipo um tapa Ela não vai entender Obrigado.